Crash do mercado financeiro. Eu trago isso aqui um pouco atrasado, mas enfim é engraçado que semana passada na live então uma semana atrás, quinta passada, dia 1 de agosto dia 1 de agosto, eu disse, respondendo ali uma coisa do chat e tal, ah realmente faz alguns dias que as ações das grandes empresas de IA, que o pessoal chama as Magnificas 7 eles chamam isso no mercado de ações lá nos Estados Unidos, deram uma caída boa tá rolando uns rumores de que o pessoal tá pé frio com o potencial da IA e tal e isso pode ser um indício de que daqui a alguns dias vai tá caindo todo o mercado e daí a gente vai falar melhor disso, né e daí se eu fosse ideias radicais, né tipo esse tipo de youtuber aí inconsequente, eu chegaria pro pessoal olha esse corte aqui dizendo momentos antes de cair o mercado, que o mercado ia cair invista comigo e tal, esse tipo de coisa não né pessoal, tá, quando a notícia chega na pessoa que lê notícias, portal de notícia é porque provavelmente os dominózinhos já estão caindo, né, já vai dar merda então, ah, eu só cheguei tipo assim, um pouquinho mais rápido porque na sexta o pessoal já tava entrando em pânico, meu Deus então o que que aconteceu, tá a princípio de hoje eu vou deixar bem claro o meu foco, né, de estudos e tal não é essa parte econômica eu não sou uma pessoa que manda tudo os investimentos então eu tô falando a partir de duas fontes que eu li aqui pra vocês quando eu não estiver falando de tecnologia especificamente esse vídeo aqui do Humberto que ficou bem legal que ele lançou hoje, inclusive que ele tá falando especificamente de como isso afetou a Bitcoin reagindo ao Peter Jordan lá e esse aqui que eu tinha visto já semana passada que é desse investidor aqui eu inclusive vi uns outros vídeos dele assim, eu acho que é que é bem bom o conteúdo do cara não sei assim, tipo, nada sobre o que que ele fala fora disso mas ele é investidor dos Estados Unidos lá e esse vídeo ele explicou semana passada mais ou menos um movimento que foi o que eu vi e eu disse, ah, olha só o mercado de IA tá passando por alguns problemas, né então, assim o estopim pra o pânico que aconteceu agora foi porque o governo do Japão, né aumentou levemente a taxa de juros que a economia dele estava operando então até onde eu entendi eles estavam operando numa taxa de juros zero ou próxima da negativa e tal ou seja, era muito, muito barato do pegar dinheiro emprestado, né com o mercado do Japão e como isso funciona todas as coisas não sei, desculpa eu não sou economista não sou dos investimentos mas é isso que o pessoal falou só que daí o que aconteceu ao eles aumentarem essa taxinha de juros muita gente que tinha investimentos e estava dependendo digamos, dessa grana que tinha emprestada lá eles disseram assim ok, agora eu vou precisar realizar um pouco dessa dinheiro aqui eu vou ter que, ou seja vender alguns dos investimentos que eu tenho, né alguns dos ativos que eu estou investindo porque agora a gente vai precisar dessa grana aqui para pagar essa taxa de juros esse movimento que aconteceu junto com outras coisas que estão acontecendo na economia causou aquele efeito manada que a gente já falou algumas vezes aqui principalmente quando a gente está falando de criptomoeda a gente fala do efeito manada aqui em que todo mundo que é investidor fica meio que com o cu na mão e diz assim talvez eu preciso vender porque se eu não vender hoje pode ser que caia mais amanhã e eu vou me fuder então ele gera o efeito manada na venda que é o que faz o mercado despencar, né que talvez eu já expliquei para vocês assim, talvez, né se todo mundo fosse conseguisse se coordenar e dizer talvez isso não seja nada demais não sei o que e tal e conseguisse dizer não vou vender não cairia o mercado mas começou a cair e daí aconteceu o que na bolsa do Japão o Circuit Breaker que é aquele negócio que fecha todas as vendas exatamente para as pessoas pararem de vender, né e o desespero aí das pessoas nesse momento deve ser deve ser bastante também quem tem os seus investimentinhos então assim, ó o que é engraçado e que tem a ver com TI, tá com essa incerteza gerada dos investidores eles fogem dos ativos de alto risco como o Bitcoin, tá então a briga que eu fico tendo aqui com o pessoal que é meio tecno-utopista com a questão das criptomoedas principalmente da Bitcoin é que eu falo assim ó pessoal a Bitcoin ela eu sempre fico dizendo ela não é útil para nada vamos ser bonzinhos ela é útil para quê? como um investimento de alto risco tá se tu quiser colocar num investimento ali que não tem a expectativa de que vá crescer consistentemente pode ser que ele cresça muito hoje pode ser que ele desça muito beleza serve para isso mas é que eu brigo tô sempre brigando com os Crypto Bros que vem aqui porque geralmente eles estão tentando te vender o quê? ou que ela vai ser substituir a moeda que eu acho que não ou que ela na realidade é um investimento que cresce para sempre ou que ela é sempre a melhor aposta e tal eu até fiz um eu crebei minhas regras e fiz um tweet acho que logo no dia que estava quebrando as coisas eu disse que os canais de investimento é tipo assim né quando está indo bem a economia pega essa grana e investe em Bitcoin quando está indo mal tu compra Bitcoin porque a Bitcoin é a saída para te salvar de todos os problemas quando o mercado de ações está indo bem a pessoa diz tu diversifica com o Bitcoin pega essa grana que você está ganhando e diversifica com o Bitcoin quando está indo mal eles dizem mas é que Bitcoin é o melhor investimento é melhor do que ações e tal e quando a Bitcoin sobe eles dizem eu disse a Bitcoin só sobe quando a Bitcoin cai é tipo ah é só um ajuste ela precisava descer mas no agregado ela está sempre subindo não sei o que só que daí tipo quando a gente está falando aqui a gente está tentando analisar assim tipo para fazer uma análise que vai ser boa para a pessoa que está pensando em colocar seu dinheirinho lá para a pessoa que não tem tanta grana para perder entendeu então é por isso que eu sou muito pé frio com o Bitcoin e eu quero que o pessoal não fique deslumbrado achando que tecnologicamente ela é uma coisa boa porque tipo tecnologicamente ela não é nada demais a tecnologia do blockchain é muito foda a tecnologia do blockchain é interessante mas não quer dizer que vai trazer uma nova maneira de fazer dinheiro uma nova maneira de revolucionar tudo da economia tipo não né então enfim teve pessoas pelo que eu escutei que na sexta-feira um pouquinho depois de eu ter falado para vocês ah vai cair lá o pessoal viu o canal Teclas e disse assim já sei Bitcoin é o que vai salvar meus investimentos e daí comprou mais Bitcoin e daí o que aconteceu exatamente nesse parágrafo a Bitcoin caiu quando o mercado de ações caiu quando houve essa incerteza a Bitcoin ela não é essa coisa que eles falam que assim ah sempre comprem nunca vai dar ruim ela virou o que é uma coisa que as pessoas tiveram medo porque é um investimento de risco né o que mostra que que na realidade o mercado de ações e ele está muito ligado a Bitcoin e a questão dos juros baixos ou seja fazendo valer a pena ao invés de investir numa coisa que vai te retornar os juros de uma economia se os juros estão baixos no país as pessoas começam a achar que faz sentido investir no alto risco do Bitcoin quando começa a aumentar os juros e daí também você tem mais incerteza o pessoal sai do Bitcoin só para dizer assim então enfim falando um pouco de economia mas falando um pouco da parte técnica então que nem eu disse na semana passada a gente já falava do crash da IA e o que que tem a ver isso com o que está acontecendo ok temos mais insegurança na economia os investidores estão com um perfil mais conservador agora então eles olham essa falta de resultados de Google Amazon até OpenAI se tu quiser que estão investindo muita, muita, muita muita grana em IA e eles olham assim tá mas pelo nível de investimento que está dando essa grana pode ser que não esteja retornando tão rápido quanto eu gostaria se for daqui a 3 anos essa coisa que vai substituir tanto desemprego se for daqui a 5 anos e daí eles começam a pensar assim tá vamos retirar dinheiro e daí por isso isso também acarretou na queda das ações ou a queda das ações acarretou nessa situação a gente não sabe acaba formando um ciclo vicioso e daí o que é legal do vídeo do investidor que eu falei lá embaixo ele chama atenção por uma questão da economia dos Estados Unidos ele diz assim que se tu olhar o índice da inflação nos Estados Unidos ele está controlado tá porém a inflação média para os bens essenciais que não são todos os bens que são usados para a inflação né a inflação é calculada lá eu imagino com uma cesta de vários bens de vários tipos de coisa mas se tu olhar comida apartamento né terreno combustível todas essas coisas tu vai ver que esses estão acima da média da inflação então o que tem acontecido nos Estados Unidos é que as pessoas estão com a impressão de que o custo de vida tá muito alto eu imagino que aqui no Brasil eu não sei os índices de inflação aqui do Brasil de novo eu disse não é o meu foco aqui mas tipo se tu pergunta para o cidadão médio lá dos Estados Unidos ele vai dizer tá tudo caro a inflação tá tá me matando aqui né só que o índice de inflação ele tá muito baixo então esse economista ali que eu botei embaixo depois vocês podem ver o vídeo que ele explica é que assim o Federal Reserve lá dos Estados Unidos que seta a taxa de juros que faz política econômica tá um pouco atrasado em mudar a taxa de juros deles e isso causou também esse problema que tá tendo agora porque pode gerar uma situação que é muito louca que é a situação de deflação na economia que basicamente ele explicou assim basicamente as pessoas elas estão gastando muito com comida combustível com aluguel né aí elas olham e dizem tá não vou comprar um Playstation 5 porque isso aqui tá não é uma necessidade básica agora o custo dele tá muito caro pro meu budget aqui né então vou deixar pra comprar mais tarde e daí isso pressiona os setores de coisas que não são de necessidade básica a abaixarem o preço porque eles estão precisando que as pessoas comprem né e daí as pessoas olham esse abaixar de preço e dizem assim ó mas se tá ficando mais barato esses artigos eu tô economizando eu vou esperar pra comprar mais tarde que potencialmente vai ficar mais barato isso pode gerar uma deflação na economia nos Estados Unidos que não vai ser boa porque vai prejudicar alguns setores da economia lá então só pra explicar pra vocês assim eu falei um pouco do que eu vi como tendo a ver com tecnologia mas isso pode ser o início de uma crise econômica lá nos Estados Unidos que tem um pouco a ver com o IA que tem um pouco a ver com essa super valorização aí da IA mas acho que o ponto importante pra pensar assim também tanto pra esses investimentos em vapor né que o pessoal fala essas tecnologias não servem pra nada é que quando a economia tá indo bem digamos e as pessoas tão com dinheiro sobrando e os investidores tão com vendo que assim botar nos lugares mais tranquilos e certos o rendimento vai ser baixo que as pessoas vão pros bitcoins que as pessoas vão pra comprar esse tipo de ação vocês podem lembrar por exemplo o boom das bitcoins no meio da boom da bitcoin né o comentário aí embaixo no meio da pandemia teve uma época que subiu muito teve uma época que o pessoal começou a comprar aquelas ações meme tipo a do game stop no meio da pandemia também que isso teve muito a ver com o pessoal parando de gastar com sair pra rua bebida comida evento né deixando de gastar um pouco sobrando aquela graninha e ainda tendo auxílio emergencial então meio que tipo uma classe média alta ali dos Estados Unidos e tal sobrou uma grana e daí eles escutaram o coach de bitcoin que dizem pra tudo que tu faz é comprar bitcoin e daí eles inflaram o preço do bitcoin então tudo isso acaba tendo resultados mais tarde mas então é isso que eu tenho pra falar sobre esse crash não tenho muito a adicionar então vejam o vídeo do Humberto porque o Humberto manja de economia e esse como é o nome desse canal aqui Sasha Yanshin sei lá ele fez umas ele fez uns videozinhos bem bons sobre isso então eu recomendo sabe é importante entender a manipulação de mercado pelas baleias sempre que o mercado está em alta eles realizam capital vendendo tudo quando está em baixa eles investem comprando o máximo que podem é não com certeza Vitor é que assim eu acho que uma coisa que eu queria comentar sobre isso aqui também é um assunto que eu meio que não gosto muito de comentar quando a gente fala desses crashs do mercado e tal principalmente a gente estando no Brasil claro que isso tem efeitos na nossa economia claro que isso chega até aqui de alguma maneira sabe da mesma maneira que sei lá eu posso falar da crise na agricultura da Espanha que muda o preço do azeite de oliva aqui no Brasil por exemplo que está caro pra caralho mas eu sinto que muitas vezes quando a gente está comentando isso é um assunto que passa muito desapercebido por exemplo pela classe média já porque pra mim assim é o que eu estou dizendo não fez diferença pra mim e tal eu não tenho um patrimônio nada significativo em investimentos eu não sabe então a maioria das pessoas do Brasil imagino que não eu não tenho patrimônio em criptomoedas esse tipo de coisa então esse assunto ele acaba sendo eu acho muito assim o que a burguesia está falando o que tem muita grana que tu disse as baleias estão falando e os caras estão ai meu Deus arrancando os cabelos e tal e a gente está aqui assim de boas e tal e as vezes eu sinto eu acho que isso é importante porque as vezes eu sinto que grande parte dos influenciadores de criptomoedas de investimento e tal eles tentam passar pra ti a ideia de que na real tu vai virar um desses baleios um investidor gigante que está ganhando muita grana e daí eles tentam te vender fazendo o que o Marx já explicou desde lá do manifesto comunista que assim eles tentam te vender a ideia que na real tu é burgues que tu tem muita grana tu é uma baleia e um dia tu vai investindo ali investidor main aos poucos e tal tu vai virar o grande Jeff Bezos e tal que é meio fora da casinha então eu acho que é engraçado isso assim eu sei que eu tenho que falar dessas notícias é importante tem que vocês querem entender tem que dizer é tudo culpa do capitalismo e tal mas as vezes eu fico assim tipo foda-se tá ligado é isso que eu sinto sim os caras estão tipo ah o mundo vai acabar e tal mas enfim tem vários perigos aqui né alguém que é mais inteligente que eu pode falar o que isso tem a ver com a geopolítica sabe os novos conflitos lá de Israel atacando todo mundo como é que isso afeta Rússia e Ucrânia como é que isso afeta a Europa como é que isso afeta a eleição dos Estados Unidos sei lá eu só sou influenciador de biscoitos digitais tá ligado mas é exatamente isso pra mim isso tem muito a ver também aquela coisa assim de tipo não você você é o grande investidor que você tem que saber tudo que tá acontecendo no mundo e tipo essa coisa nem afeta a maioria do pessoal da classe média né principalmente se eles não tem grandes ativos aí e tal então é isso que eu queria dizer é isso que eu quero dizer que eu quero dizer